Mano, que top, não, que top, o futeu dele tá, mano, tá insano, mano, tá insano, insano. Fala pessoal, tudo certinho com vocês, Magic Game é trazendo mais um vídeo da nossa série do PC Build Simulator. Então, vamos nessa gente, vamos dar continuidade a nossa série aqui. E galera, vocês podem já perceber que tem algumas peças ali, tá bom, Fragile, gabinete ali, beleza, porque hoje galera, vamos começar a montagem de computadores, tá bom, computadores pra vender no PCB, de vez em quando eu monto alguns computadores em alguns vídeos, tá bom. Então, vamos começar o primeiro hoje, tá, alguns vídeos pra vender no PCB, galera. A gente ligou aqui, né, mas a gente nem ligou a luz aqui, chegamos hoje na oficina aqui já, agora na oficina aí, ligamos tudo, tamo na oficina da Razer, beleza? Vamos aqui colocar a musiquinha pra gente poder ouvir. E aqui temos as nossas peças, galera, beleza? Olha só, antes de eu pegar as peças, eu vou mostrar pra vocês onde eu vou me basear nas montagens de computadores. É nesse gráfico aqui, gente. Nesse gráfico aqui que eu vou basear nas montagens de computadores. E primeiramente, vamos começar com a montagem dos computadores Intel e GeForce. Por quê? Porque a AMD tem sua própria linha de placas de vídeo e processadores. Vamos começar primeiramente com a linha Intel e GeForce, depois a gente parte para a AMD, beleza? Então, vamos nessa. Já comprei todas as peças ali, tá bom? E além desse computador aqui, temos dois ali pra montar também, galera, pros clientes. Beleza? Deixa eu pegar eles e colocar aqui logo. Beleza? Tá bem bonito, galera, nosso workshop. Daora, mano, é RGB aqui, ó. Tudo é RGB exado. E vamos pegar logo nossas peças aqui. Aqui, ó. Comprei essas peças aqui, galera, pra montar o primeiro computador que será vendido, beleza? Vamos pegar o gabinete aqui e colocar aqui em cima. Galera, olha só. Eu vou dar uma dica bem importante pra vocês, olha só. Sempre desconfia. Olha só. Deixa eu botar aqui o negócio pra estar lá. Aqui, ó. Tá vendo esse colher aqui? Esse colher não. Essa bomba. Esse reservatório com bomba. Quanto menor for um produto, assim, menor o preço dele. Desconfie do que vai, onde ele vai ser instalado. Tipo assim, eu vou comprar um gabinete barato com uma bomba barata. Tá bom? Então, há uma possibilidade grande, tá? Pelos testes que eu já fiz. Há uma possibilidade grande de essa bomba ser colocada em um local onde só uma bomba cara deveria ser colocada. Poderia ser colocada. Então, tipo assim. Você vai conseguir colocar, mas na hora que for distribuir, por exemplo, o cabeamento. Na hora que for distribuir a tubulação. Pode não passar. Entendeu? Aí você tem que trocar a bomba para uma bomba mais cara. Pra estar lá no gabinete mais barato. Então, sempre tem esse batuque aí. Sempre tem em mente esse... Essa... Esse modo de você comprar as coisas. Esse conhecimento na hora de você for comprar. Se os componentes for você montar um kit customizado de water pool e assim por diante. Sempre tem esse conhecimento. Já via pra esse preço. Se a bomba for barata, esforce-se em comprar um gabinete mais caro. E assim vai pra outros componentes, tá bom? Se for, por exemplo, um SSD barato. Esforce-se pra comprar uma placa mãe mais cara. O SSD M.2, tá? É o M.2. Porque tem uma vez que eu comprei SSDs M.2 barato. E uma placa mãe barata e não passou. Tive que vender. Então, sempre tem esse... Essa faixa etária. Esse conhecimento na hora de você comprar isso, tá bom? Porque antes, nas atualizações antigas. Tinha lá, você conseguia perceber se ele funcionava. Se a placa mãe pegava em M.2. Se não pegava, se pegava ou não pegava. Então, tinha esse... Isso aí lá mostrando. Se pegava ou não pegava. Então, tá bom? Mas nesse aí não tem, galera. Então, tem conhecimento disso aí. Senão, vocês vão começar a gastar dinheiro à toa, mano. Quando vocês forem começar a montar. Vão começar a gastar dinheiro a ser doidado, entendeu? Então, tem esse conhecimento aí, tá? Assim, vocês economizam bastante. Beleza? Sempre chavei por esse aí. Para ficar bem garantido mesmo. Se uma peça for barata. Onde você vai colocar essa peça. O componente que você terá que comprar para colocar essa peça. Chavei não tão barato. Mas se intermediário. Ou, pelo menos, bem próximo do intermediário. Chavei por esse preço aí que você pode se dar bem. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma placa-mãe. Beleza? Vamos começar a montagem dele aqui. Tá bom? Temos aqui os dois pens de memória. Ai, medo. Sobe, sobe isso. Vamos colocar aqui, é... Placa de vídeo. Prontinho. São computadores básicos. Do básico até o mais avançado. Tá bom, galera? Nem todo SSD, galera, passa nisso aqui, tá bom? Nem todo SSD consegue passar aqui, ó. Ela é instalada aqui atrás, só como vocês podem ver. Ali, ó. Pera aí, caramba. É instalada aqui atrás, como vocês podem ver. Nem todo SSD pode caber aqui, tá bom, gente? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. M.2, tá? Tô falando M.2. Alimentação ali embaixo. Pera aí. Beleza. Vamos tirar isso aqui da frente. Tirar isso aqui de cima. Tem uma coisa que eu esqueci. Ah, não tem não. Beleza. É... Eu vou colocar ali na frente, mano. Olha só. Deixa eu ver o que eu posso colocar ali. Onde eu posso colocar... Ali em cima não. Não vai bater em cima. Ah, pera aí. Vou trocar isso aqui e botar um outro diferente. Ah, esse azul aqui. Prontinho. E ali na frente, galera. Deixa eu ver. A alimentação tá aqui já. Beleza. Eu vou colocar aqui o reservatório. Aqui vai ficar o reservatório. Não. Ah, o radiador, na verdade. O reservatório vai ficar aqui embaixo. Acaba me embolando, às vezes, nos nomes, galera. Tá bom. Vou colocar aqui a pasta térmica. O bloco da CPU. Ai, meu Deus. Prontinho. Tem mais o que? Agora vamos para a tubulação. Vamos lá. É... Pera aí. Acho que eu vou utilizar a outra. Pera aí. Ah, só tem como utilizar esse aqui mesmo. Então eu não comprei outro não. Às vezes ele libera ali pra você utilizar isso ali. Beleza. Mas dessa vez ele liberou não. Não passou, viu, galera. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes não passa. Prontinho. Coloquei os três todos ali. Fluido. Beleza. Fluido eu vou colocar agora não. Porque eu tenho que colocar o cabeamento. Então bora lá. Cabos. Vamos colocar aqui um azul. Já combinando diretamente com a placa. E também com o segmento Intel. Colocar aqui. Beleza. Mais o que aqui? Ah. Vou colocar o negócio ali. Pera aí. Voltando para os cabos. Ah. Fica aqui embaixo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Com certeza deve ter conectado isso aqui. Beleza. Vamos lá. Espera um pouquinho, galera. Esfriamento, fluido. Claro. Eu não vou colocar opaco não, galera. Será que... Não, eu vou botar o claro V. Aqui eu vou ter aquele azul claro resfriado. Vou botar o V. Começa a encher o reservatório aí. Galera, isso aqui, esse modo aqui de gráfico, vocês estão vendo, parece que tá meio bugado. Esse varia de oficina por oficina, tá bom, gente? Tá, esse é variável de oficina para oficina. Tem vezes que uma oficina fica mais clara, fica melhor, e outra oficina fica menos escuro, tá? Esse é variável. Não sei se... Só pode ser... Só pode ser bug do jogo mesmo, tá bom? Mas tudo bem, nada que impede a experiência top deste game. Vou colocar o cabemento aqui. Vou colocar o cabemento aqui. Espero que esteja, mano. Um, dois, três. Uhul, 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 uhul. Da hora, hein, mano? Funcionou aqui. Funcionou de uma belezinha top. Vamos ver depois o benchmark, como vai ficar o 3D Mark nele. Qual vai ser a pontuação desse computador incrível. Será que roda? Vou deixar esse aqui também. O computador eu estou vendo. Eu instalo coisa pra caramba. Antivírus não. Eu vou instalar antivírus não. Eu vou instalar antivírus não. Prontinho. Depois tem que ver esse aplicativo de mercado aqui que eu ainda não sei como funciona. O Bung, o Bung, eu já sei, galera. O Bung eu já sei, que é uma avaliação da nossa loja. Mas isso aqui eu sei como funciona. Depois eu vou dar uma olhada. Aí, gente. Top. Top até dizer chega, cara. Incrível, mano. Tá bonito. Bonito até demais. Vamos embora lá. Vamos brincar agora com os números aqui. Como essa placa, galera, é Wind Force. Dá pra brincar um pouquinho com ela. Então, puxa um pouco mais pra baixo. Não vou arriscar, não. Deixa aqui. Isso. Isso. Já vi uns 50. Vamos ver agora se ele vai segurar. Dá pra avançar ainda mais. Onde é que tá aqui? Prontinho. Vamos ver agora. Pronto. Ficou numa frequência boa agora, hein? Vamos esperar o teste ser concluído agora. Pronto. A CPU não tem como fazer overclock, tá, gente? Vocês podem ver ali que é o Intel i3-8100. Então, esse aí não tem o K no final. Não dá pra fazer overclock. Não é liberado, não. Diferente do da AMD. AMD, todos são liberados. Pode ser X ou não ser X. Tá tudo liberado. A Intel é meio chatinha nesse assunto. Beleza. Vamos lá agora para... Colocar aqui um papel de parede bacana aqui. Vamos agora aqui para o 3DMark. Ver a pontuação dele. Beleza. Deixa ele ali. De boa. Colocar aqui. Prontinho. Quando acabar o benchmark, a gente vende ele. Agora vamos para a montagem dos outros computadores. Beleza. Todos esses serão comprados para... Ah, não. Pera aí. Agora que eu me lembrei aqui uma parada aqui. Eu já passei por aqui e vi essa... Esse aqui, beleza. Esse aqui, galera, vai ser comprado para vir amanhã. Vamos começar primeiramente com esse aqui. Já esse outro aqui, vamos comprar para vir hoje. Esse vai vir hoje. O outro vai vir amanhã. Vamos lá. Ir para o PC, beleza. Ele quer rodar Doom. Quer rodar Doom em 4K. Doom em 4K, beleza. Deixa eu tirar aqui, beleza. Doom em 4K. Está disposto a investir em 2750. E Doom em 4K. É, ele vai querer um PC parrudo, hein. Bora lá então. Dar um PC parrudo para esse cara aqui. Vou montar o computador dele aqui, galera. E já volto. Bom, gente. Praticamente o computador dele já está montado, tá bom? Como vocês podem ver aqui. Está praticamente montado. Agora vamos pedir para vir no dia seguinte. Deixa eu ver aqui só no... Confirmar aqui no e-mail. Vai entregar até 11 dias. Pode vir no dia seguinte. A gente dá 200 contos desse computador, galera. Então... Vai vir para o dia seguinte, beleza. Então bora lá. Cadê o jeito que está a loja aqui? Comprar para o dia seguinte. E agora o outro. A gente vai comprar para montar hoje. Beleza? Então o Paint, o dinheiro gastar menos... Tá bom. Beleza. Vou montar o computador dele aqui, galera. Vou comprar as peças e já volto. Bom, galera. Acabei de montar o computador dele que vai vir hoje. Como vocês podem ver, as peças aí super top. Galera, ficou incrível. O computador bacana. O computador maneiro, galera. O computador legal para ele. E como vocês podem ver, o orçamento dele é 675, mas ele queria que a gente gastasse menos de 750. Então tem uma pegadinha aí, tá? Às vezes quando você passa desse orçamento aqui que ele está falando, aí ele dá uma avaliação menor. Tá bom? Mesmo ele falando ali, eu recomendo vocês sempre olharem no orçamento. Tá bom? Porque o orçamento está em todos os consertos. Todos que você fizer na loja tem um orçamento de um cliente. Entendeu? Então, chaveia pelo orçamento. Não chaveia pelos objetivos, não. Pelo orçamento você chaveia quando você for montar o computador, óbvio, né? Por outras coisas aí, sim, é divergente. Mas nesse caso aí, nessa montagem, ele pede um valor diferente dos objetivos e um valor menor ainda no orçamento. Então chaveia pelo orçamento. Assim, eu vou avaliação melhor. Beleza? Então, bora lá. Vamos saber lá se o benchmark deu certo. Isso! Deu certo! 2090... 2097! Bacana, mano! Olha aqui, vocês podem ver aqui as peças que estão no meu computador, tá bom? Se vocês conseguirem um benchmark melhor, vocês podem montar com essa configuração que vocês estão vendo aqui, tá? Se vocês conseguirem um benchmark melhor, joguem nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem fazer teste, benchmark, tá bom? Mas eu consegui esse número aí, tá? Na pontuação do 3DMark. Beleza? Então bora lá. Vou colocar aqui, como é isso mesmo. Percebei. Quero o meu dinheiro de volta. Só o computador de montagem vai perceber. Peças, peças, eu vendo logo de uma vez só. Vou montar o computador dele, galera. Como uma montagem já passou, eu vou montar o computador dele e já volto, pra no vídeo não ficar muito grande, né gente? Então bora lá. Bom gente, acho que a montagem já acabou, tá bom? Eu acho, né? Porque só vai saber como testar, porque esse aqui não é vida real, esse aqui é simulador, então... Às vezes podem acontecer alguns errozinhos. Então bora lá ver lá se tá tudo certo. Eu acho que eu já coloquei os cabos todos no lugar certo. Vamos ver se eu acertei. Vamos lá. Beleza. 3, 2, 1. Pera aí não. Eu já ia ligar que é isso, não. Isso aqui. 3, 2, 1. Aí, ó. Certinho, galera. Lentinhas ok. Beleza. Tudo certo. Vamos lá. Bom. Não, esse aí ainda é liberado pro overclock, não. Vou nem mexer no overclock desse... 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 Desse computador, não. Beleza? Nem overclock dali, não vou mexer, não. Vou deixar do jeito que tá. Gente, olha só. É... Vocês podem perceber que essa placa mãe aqui... É... Deixa eu tirar isso aqui. Essa placa mãe aqui... Aqui, ó. Vou até marcar pra vocês, ó. Tá vendo os canais de memória? Tem cores diferentes. O que que isso significa? Significa que são canais diferentes. Cores diferentes, canais diferentes. Tá bom? Tem algumas placas que vocês já viram montar que não tem essas cores. Como eu não tenho o manual da placa, não tenho a descrição dela, antes tinha. Não sei porque tiraram. Eu gostava muito daquela descrição. Mas tiraram, né, das placas mãe, né, dos componentes, essas inscrições. Não sei porque tiraram, tá bom? Espero que coloquem de volta, tá bom? Que essa descrição eu gostava, assim, porque explicava mais sobre a placa, tá bom? Falava se pegava M.2, essas coisas. Cara, era muito legal. Não sei porque tiraram essa descrição. Eles clicavam em cima das peças, da peça duas vezes e aparecia a descrição dela. Então, nessa descrição, eu ainda não tinha encontrado. Eu joguei bastante de as versões antigas e não tinha encontrado. Mas, se na descrição não tiver indicando quais são os canais diferentes, coloque no canal mais próximo dos processadores. Por isso que eu coloco. Se tiver dois pens de memória, eu coloco os dois do lado do processador. A menos que tenha cores diferentes. Se não tiver cores diferentes, se tiver dois pens de memória, coloque o mais próximo do processador. Ou seja, os slots que estiverem mais próximos do processador. É assim que eu chavei. Beleza, galera? Aham, tudo certo. Olha aí, mano. Da hora aí. Bora lá instalar aqui. Por que eu vou deixar ele vermelho? Por causa dos componentes. O componente é seu vermelho logo, então eu deixei logo da cor vermelha. Beleuzia? Prontinho. Vou mandar ele vir coletar o dele. Cadê onde é que tá aqui e-mail? Coletar. Olha aí, ó. Muito da hora. Ficou bom o computador dele, hein? Bom, temos que agora voltar, né? Dormir um pouco, né? E voltar no próximo dia. Voltar no dia seguinte, né? Vou ligar aqui as luzes, tá bom? Vou ter que voltar no dia seguinte, porque no próximo dia as peças vão chegar, beleza? Vamos lá. Encerrar o dia. E ir ao trabalho. Bom, gente. Voltamos aqui, ó. Vamos ligar aqui as luzes. Olha, galera. Chegou as peças que a gente tava esperando. Deixa eu ligar ali o computador. Olha aí, mano. Todas as peças que a gente tava esperando. Beleza? Vamos aqui. Será que vai... Mano, será que vai passar, mano? Espero que passe, hein? Eu acho que vai passar sim. Gabinete lindo! Lindo, 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 lindo. Cara, eu conheço o jogo Doom, galera. E, se eu não me engano, ele é vermelho. A maior parte do jogo, a cor, tipo assim, principal do jogo é vermelho. Então, vai ficar bem já no estilo já mesmo. Bom, gente. Vou realizar a montagem dele aqui, tá bom? E já volto. Gente, acabei finalmente essa montagem. Galera, como vocês podem ver aí, mudou algumas coisinhas sim, gente. E, como vocês podem também ver ali, eu gastei um pouco mais, mano. E, caramba, foi embora. Simplesmente foi embora, galera. Eu não consegui realizar assim nada. Foi embora. Por causa que eu fiz um cálculo errado. Eu pensava que nesse aqui ia passar de 280 milímetros. Não passou. DT 360 milímetros também não passou. Sobrou só esse aí mesmo. Aí, né. Acabei gastando dinheirinho aí. Por fora a mais. Beleza? Mas, no final, ficou irado, cara. Ficou lindo. Ficou lindo, mano. Não tenho o que dizer mais nada. Ficou incrível. Galera, espero que... Como eu disse pra vocês, eu tô aguardando ansiosamente, extremamente ansiosamente os case mods. Mas também espero que eles também coloquem mais programas de benchmark. Tipo assim, rodando outros tipos de jogos diferentes. Não só o mesmo jogo, tá bom? Eu espero que eles façam isso, pô. Fica bem, bem da hora. Passar outros tipos de 3D Marks ou outros tipos de cenários, né. Vai ficar também da hora, mano. Pera aí. Antes de eu colocar, vamos ver aqui se tá tudo certo. Deixa eu pegar aqui nosso software aqui. Vamos ver se sofre. 3, 2, 1. Supriu. Mano. Tá incrível o PC dele. Ah, liberado por overclock. Mas, não dá, gente. O vídeo já tá demorando demais, tá bom? Beleza? Vamos apenas deixar o PC aqui dele ponto de bala, tá bom? Só dei um overclock na memória. Já tá rodando Doom. Sem nenhum problema. Mas, pera aí. O dele não é dessa parte aqui, não. O dele é daqui, ó. Vamos instalar aqui umas paradas aqui. Não vou rodar o 3D Mark aqui, galera. Porque já tá tomando muito tempo, tá bom? Eu vou apenas, é... Instalar aqui. Se ele quiser, ele pode rodar na casa dele. Não tá com overclock. Esse vai ser mais seguro pra ele, né. Mano. Que top. Não. Que top. O fio dele tá... Mano. Tá insano, mano. Tá insano. Insano. Que é isso, mano. Tá estilo do jogo mesmo. Tá no estilo do game. Incrível. Tá vendo aí, galera? Esses bugs que dá? Entendeu? São esses bugs aí, galera. Que também atrapalham na cor. Você vê uma cor mais nítida. Melhor. Entendeu? Então, são esses bugs aí que também atrapalham. Mas são coisa pouca. Tá incrível, mano. Não. Que computador é esse, cara? Insano. Tô impressionado. Beleza? Seu computador está... Ih, caramba. Seu computador está pronto. Prontíssimo. Selecionar aqui o papel de parede. Botar esse do carro aqui. Sempre que vou selecionando um de cada vez. Beleza? Vamos tirar aqui e deixar na área de entrega. Porque é o PC dele que vai ressarcir a nossa grana que a gente perdeu, mano. Aí, ó. Ressarciou a grana que a gente perdeu. Bem legal, é, gente? Muito bacana mesmo. Bom, gente. Então, eu vou ficar por aqui, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo, tá? Se gostou, como sempre, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Comentem. Galera, deixe seus comentários. Tem gente que está assistindo. Deixe seus comentários. Seus comentários são muito importantes, galera. Comenta, ó. Eu gostei do vídeo. Pode melhorar nisso. Pode melhorar naquilo. Podem deixar seus comentários. Deixar suas dúvidas. Suas recomendações. Deixe nos comentários. Pode mesmo mandar. Pode mandar bastante comentários. Também que eu estou lendo todos eles e respondendo, tá bom? Então, gente. Também não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos. É, sigam-nos nas nossas redes sociais. E também, galera. É, caramba. Acabei esquecendo o resto que eu ia falar, gente. Mas, enfim. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram este vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, gente. Vou nessa!